Rolou muita confusão, né? Após a roça e a gente está trazendo os melhores momentos para a gente poder acompanhar aqui. Teve já o lance do Zack e o Gui ali se peitar e tudo mais. Agora o Gilson ficou indignado com o fato do Yuri ficar meio que defendendo ali as pessoas entrando no meio da confusão também. E aí, cara, quem entra na confusão é o próprio Gilson. Então a gente vai ver esse momento que ele vai peitar o Yuri. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever nesse canal, porque a sua participação aqui é extremamente importante, tá bom? Não esquece do comentário, vamos lá. Aqui dentro não, né? Aqui dentro não é na minha cara. Bando de cagão. Aqui dentro não é na minha cara. Meu bobão! Otário! Manezão! Manezão! Otário! Manezão! Otário! Vá, vá, vá! Saco! Fica se metendo agora! Aí cortam o áudio, tá? Não é eu que cortei o áudio, é lá que cortou, tá? Provavelmente a produção com medo, né? Eu chamei de cagão. Engraçado. O Yuri fala também sobre o lance de ficar se metendo nas coisas. Enfim, ele acabou de se meter numa parada que não era dele, né? Porque o Zack tava meio que direcionando alguma coisa pro Sasha sobre o ator e tal. E aí ele toma as dores do Sasha e fala. Então assim, ele não pode cobrar uma parada do Sidney de não se meter, sendo que ele acabou de fazer isso, entende? Tem essas questões também que eu vejo que acaba rolando muito dentro da casa, o lance de hipocrisia que vem de todos os lados, dá pra dizer que vem de todos os lados, mas o que vai definir é de onde vem mais, de onde a gente enxerga mais isso. Porque errar até é ok, vai errar mesmo. Mas, pô, não dá. Essa aí mandou, assim, volta a ser aquela pessoa sem personalidade, o Yuri, que a gente já tava acostumado a ver. Tchau, tchau.